E aí, Negão e Lico! Negão e Lico! É o canal Silico do Recanto, direto! De aqui essa... Ao vivo, gravando, para todo o Brasil, o canal Silico do Recanto. Ô amigo, Lico, eu a bola faixa, Lico. Negão e Lico, não brinca. Esse é o... Paraíba! Paraíba, primeiro primeiro para o Paraíba. Márcio! Nosso campeão, Márcio! Nosso campeão, Márcio! Mas hoje está devagar, pô. Hoje está aflite, hein? Que porra é essa? Vivido mesmo. Ó! Vivido mesmo. Tá explicado. Não é desse jeito, né? Vivido. Ele também está... Vivido mesmo. Hã? Vivido mesmo. 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 É o canal Silico do Recanto, direto! Vivido mesmo. 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 Obrigado. Campeão. Campeão do primeiro torneio do... ...não com mais torneio do... ...dola meia rua. Clube meia rua. A gente supera o recanto. Campeão. Nosso campeão. Vem. Vai saber. Esse mesmo. Um dia você ganhou. Quanto tempo tem que fazer, né? Esse é o Paraíba. Alô, Paraíba. Primeiro torneio do Paraíba, né? Reconem. Está indo bem paraíba. Está indo bom. É o canal Sinuque do Recanto. Fazendo história. Direto. Fala. 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 Se for. Fala. Fala. A fingers. Sub Inv gospel. Fala. Fala. Esqueci. Nosso campeão, Márcio Paulo Nosso campeão, Márcio Paulo Yuri Negão Nada, amor A galera do Cidupinha da região, hein? Vestirrasturo 2 Ao vivo, o canal do Cidanguinho do Recanto Vamos abrir o Cidangão, gente, tá gente? Ao vivo, o canal do Cidanguinho do Recanto O Cidanguinho do Recanto A galera do Cidanguinho do Recanto Ao vivo Caramba, negão Tu joga, negão É o canal Canto direto Do Drinks Do Drinks Do Drinks Do Drinks Do Drinks Ao vivo Davando, hein Davando ao vivo Primeiro torneio do Paraíba Do Drinks Do Drinks Do Drinks Do Drinks Do Drinks É defesa, é jogo É jogo difícil É jogo de campeão, hein De olho de final de campeonato O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?